Aqui duas observações importantes para vocês antes de fazer a sua audiência. Na hora de produzir essa prova testemunhal, sempre elabore duas perguntas para se obter uma única resposta. Por quê? Se você faz uma pergunta de um jeito, às vezes o juiz vai indeferir essa pergunta ou ele vai refazer essa pergunta de uma forma diferente e aí o sentido da resposta não te interessa. Pode até te prejudicar. E aí você vai falar, excelência, pela ordem, não foi isso que eu perguntei. Eu perguntei isso, gostaria que a vossa excelência perguntasse isso para o testemunho. Não, doutor, não vou perguntar. Então consta na ata como indeferida, por favor. Juiz indeferiu pergunta, pessoal, não é o fim do mundo. Tem problema, refaz a pergunta de outro jeito. Muda para uma próxima pergunta de um outro tema e depois volta de novo. Porque eu sempre vou tentando desenhar na ata de audiência aquilo que vai me ajudar a convencer o juiz. Por exemplo, estou falando sobre um caso de assédio sexual. Eu tenho que provar quem que é o assediador, eu tenho que provar que tipo de assédio que era, quantas vezes aconteceu, quem estava envolvido, se a empresa tinha conhecimento. Tudo isso são perguntas que eu vou tentar rodear para convencer o juiz. Eu não vou falar, chegar mais uma pergunta direta lá, falar assim, esse fulano assediava o reclamante? Não, porque pode ser que a testemunha seja genérica demais, rasa demais. É uma pergunta que para a cabeça do juiz ficou combinada a resposta. Então eu vou ter que fazer a pergunta do seguinte, você trabalhava com o reclamante? Você tinha contado diário com ele? Tinha. E com o fulano de tal, o suposto assediador? Também tinha. Qual tipo de situação você via no dia a dia do relacionamento deles? Ah, eu via ele sempre com brincadeira com ela, colocava a mão nas costas dela. Quantas vezes isso aconteceu? Ah, várias vezes. Mas alguém tinha esse tipo de atitude com a reclamante? Não, era só o fulano de tal. A empresa sabia disso? Não, não sabia. Tinha canal de denúncias? Não. Ah, qual que era o superior desse assediador? Ele sabia da conduta do assediador? Não, não sabia. Então veja que são perguntas que eu vou tentar meio que rodear até chegar no convencimento do magistrado que de fato havia o assédio.